Lutar pode ser uma terapia, e esse é o nosso divã. Aqui, quem antes intimidava você, vira seu amigo. Aqui, você aprende que melhor do que tentar lutar contra uma força maior, é botar essa força para lutar contra ela mesma. Que é na luta que você conquista a disciplina para vencer os seus demônios. Que as situações mais difíceis são as que deixam você mais claro. Aqui, você descobre como trocar a vergonha pelo orgulho quando vê do que o seu corpo é capaz. Perceber que a luta é menos com o mundo e mais com você mesmo. A vida é dura. A vida é linda. Viver é descobrir. Você não pode ganhar todas, mas com certeza vai começar a deixar de perder. Porque é dos problemas que nascem os lutadores.